Música Agora eu quero mostrar um áudio que chegou pro Ronda de um morador que está pedavida com esgoto rolando a solta. Ela foi lá, achou, filmou e narrou também. Olha o vídeo aí, põe no ar. Bom, aqui começa a caixa de esgoto construído pelo Saai, que é jogado o esgoto para a lagoa, direto para a lagoa é jogado o esgoto. Não tem condição, os moradores que moram aqui perto pagam a taxa de esgoto, sendo que o esgoto é jogado diretamente para cá, para dentro. Os moradores não estão aguentando o fedor e a caixinha de esgoto. Caixinha é mato aí, né? Agora eu vou falar um negócio pra vocês. Quem participa conosco através do WhatsApp 998506060, pode saber que não tem essa história de revelar quem está mostrando vídeo, não tem nada disso não. Você pode até gravar com a sua voz. Se quiser que a gente revele o seu nome, tudo bem. Agora, se não quiser, a gente mantém o anonimato da fonte, que é garantido pelo bom jornalismo. Agora, é impressionante, né? Linhares é, sim, a cidade das águas. No estado do Espírito Santo, não tem um município que tenha os recursos hídricos que temos. E aí a gente faz isso aí, o que você está vendo. Estamos matando as lagoas. Daqui a pouco, nós não vamos ter de onde captar água para levar as casas dos linharenses. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Mas lembra de ontem, aqui no Ronda, nós trouxemos informações sobre animais que vivem à solta, circulando pelas ruas, livremente. Teve gente que até ironizou um pouco, né? O vídeo que nós recebemos aqui de um morador, que foi, na verdade, um flagrante. Aquilo foi um flagrante excepcional. Você pode fazer e mandar o vídeo para mim, inclusive. E depois disso, chegaram novas imagens de animais que estão à soltas por aí. Atenção, donos de animais. A última vez que eu abordei esse assunto aqui, o dono foi multado em pelo menos 4 mil reais. Vai começar a doer no bolso de vocês. Põe no ar aí a imagem que chegou agora há pouco. Chegou do morador, que revela aí, ó. Um matagal tremendo. Daqui a pouco aparece um cavalo, aparece uma vaca, um negócio assim. Olha aí, ó. Mostrando que alguns terrenos precisam ser cuidados. E aí a presença que nós estamos relatando, não é? De animais que vivem à solta. Olha só. Isso é um terreno que fica próximo de bairros. Depois os animais saem daí. Sabe por onde que eles vão? Para perto de casas, andar nas avenidas. Teve um morador que tem, inclusive, animais e até propriedade. Ele levantou uma situação importante. Diz que o gado já não tem comida. E alguns locais onde tem esse mato para o gado comer, está perto de casas. É polêmico isso. Mas houve uma reunião envolvendo integrantes do judiciário. E nessa última decisão tomada, um juiz do Fórum Desembargador, Mendes Vanderlei, decidiu apreender os animais. E é o que vai acontecer daqui para frente. Olha aí, o morador não quis nem saber. Mandou para a gente, através do WhatsApp 998506060. Sabe o que o morador quer? Ele não quer essa presença lá do lado da casa dele. Picanha é bom demais, não é? Pois é. Essa carne é ótima. Mas ela tem que ser cuidada em local adequado. É isso que o morador está dizendo. Pode voltar aqui para mim, porque o inquérito da Polícia Federal foi concluído. E ele relata que a Samarco sabia dos riscos, assumiu os riscos dessa tragédia que vitimou o Rio Doce. E por consequência, todos nós que somos banhados pelo maior rio do Brasil. Põe no ar. Problemas de drenagem, equipamentos com defeito e falta de monitoramento. Estas são apenas algumas falhas apontadas pela Polícia Federal que podem ter provocado o maior desastre ambiental na história do país. Foi identificado durante, por meio da análise da documentação, que houve desde o início falhas no sistema de drenagem interno da barragem. Esse sistema precisou ser até totalmente desprezado, o que foi originalmente projetado, e substituído por um outro sistema de drenagem. Então, ela vinha com essas ocorrências de problemas de, às vezes, algumas surgências, que são afloramentos de água na face da barragem também, indicando que o nível d'água no interior da barragem estava elevado para esse tipo de obra. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal apresentou o relatório final do inquérito do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. Nas mais de 500 páginas, o documento traz conversas entre a direção e a área técnica da empresa. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, a mineradora sabia dos problemas e assumiu o risco do desastre. Ela tinha conhecimento de todos os problemas que essa barragem já vinha apresentando desde sua construção, das reformas que foram feitas nela sem projeto, sem nada, e aumentou a produção, e utilizando essa mesma barragem que já era problemática e utilizando ela acima do que as normas técnicas recomendam. Como o senhor confirma tudo isso? Através dos documentos que foram apreendidos, através de perícia que foi feita na barragem, através de depoimentos de pessoas que trabalharam na Samarco e de empresas que prestaram serviço para a Samarco, empresas de consultoria, empresas de construção, que inclusive confirmaram que houve até troca de material na época da construção do primeiro alteamento da barragem. Então, há um conjunto de provas, através de comunicação que foi apreendida, comunicação interna da Samarco, que foi apreendida com uma área de busca e apreensão, através de interceptação telefônica. Segundo a perícia, desde o início da construção, a barragem de Fundão apresentava falhas. Estudos realizados pela Samarco apontaram que o distrito de Bento Rodrigues poderia ser atingido, caso houvesse um rompimento. Mesmo assim, a mineradora cogitou esconder a informação durante o processo de licenciamento. Havia uma discussão se apresentaria ou não esse estudo de que Bento Rodrigues seria afetado, e a sugestão era que não se apresentasse esse estudo para obtenção do licenciamento, a não ser que fossem obrigados por lei a apresentar. As apurações da Polícia Federal também mostram que a barragem não tinha um responsável técnico desde 2012, e a carta de risco estava desatualizada. Entre 2012 e 2015, a Samarco reduziu os investimentos na segurança das operações em quase 30%. Mesmo assim, vinha aumentando a capacidade de produção. O rompimento da barragem da Samarco completa em julho sete meses. A tragédia afetou 40 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. 18 pessoas morreram e uma ainda está desaparecida. No total, 8 pessoas foram indiciadas, além da Samarco, da Vale e da consultora Vogue BR. O relatório final do inquérito será encaminhado para o Ministério Público Federal. O Ministério Público deve analisar o inquérito e entender por denunciar. Denuncia a justiça competente, ficou definida como a vara federal da cidade de Ponte Nova, e aí o juiz recebe ou não a denúncia para dar seguimento ao processo. Vou falar na linguagem do povão. Tem que descer o bambu, porque o Rio Doce esteve quase morto. Eu não sei como é que está a situação hoje, mas existem biólogos que têm uma previsão meio que pessimista a respeito do Rio Doce e a sua utilização, inclusive a pesca também. Gente, existem várias plataformas de mídia que nós estamos utilizando para que você tenha a melhor imagem para ver o Honda na TV e para você acompanhar toda a programação da TV Sim. No YouTube, eu estou lá ao vivo. É, você pode dizer lá para o seu parente que mora lá no Azerbaijão, diga para ele, coloca lá TV Sim no YouTube. Você vai clicar em TV Sim ao vivo e aí estaremos lá. Passou, viu? Negão sou eu. Aí é só deixar que todas as informações que temos aqui de Linhares, do Estado também, é um programa local regional, já tenho dito isso aqui. Não tem essa história de programa só local, não. É local regional trazendo Linhares à tona, trazendo o norte do Estado e todas as informações. Então, ó, quer ver em HD, inclusive? É só colocar lá no YouTube. Para todo o Brasil, para o mundo inteiro, você vai poder me acompanhar aqui. Eu fiz uma matéria esses dias que foi vista por vários países da Europa e da América. Agora, qual América, hein? América do Sul tem várias, tem um monte, tem do norte, tem com o CACAF. Foi aonde? Foi tudo isso aí? Ah, então foi. Foi todo mundo que viu. Isso é muito bom. Para nós, um resultado importante de jornalismo. Daqui a pouco eu volto. Eu quero trazer uma matéria que fala sobre Paulo Artung, que reclamou um pouco dessa história de renegociação da dívida dos Estados. O Espírito Santo não foi tão beneficiado assim, de acordo com o nosso governador. Ele vai falar aqui no Ronda na TV. Eu conto daqui a pouco. Eu tenho um recado importante para você que está conferindo o nosso programa. Em qualquer parte do Estado, através do YouTube, ao vivo e em HD, é só colocar lá, se você está em outros estados do Brasil, muito obrigado pelo carinho também de estar nos acompanhando. E aí, ó, recado para quem está aqui na cidade de Linhares. Chegou agora há pouco, não é? Através do nosso WhatsApp 998 50 60 60. Eu vou tentar ler. Olha só. O Zé Asfarias, meu nome é Francis Ney do Nascimento. O cara não guardou o nome dele, não. Ó, um abraço para você. Bem, Francis Ney do Nascimento, eu só quero fazer uma reclamação. Vamos a ela. Para as autoridades da Prefeitura, que na feira do bairro Araçá, nos sábados, as pessoas estariam usando ciclovia como estacionamento de automóveis. Eu não sei se ele mandou foto disso. Se tiver, eu quero até mostrar. Estacionamento de automóveis e os pedestres têm que arriscar a própria vida por causa do usuário das feiras. É a reclamação do rapaz. Eu quero dizer o seguinte, esse negócio de ciclovia está gerando uma polêmica danada. Há uma celeuma que está gerando até aquela rodinha de amigos para discutir o principal local que deveria ser colocado por onde deveria passar essa ciclovia. São várias as ciclovias. E um grande questionamento é, o local que elas foram construídas é o local adequado? Tem gente que acha que não. Então há vários questionamentos nessa história. Fica o recado. Eu sei que lá na Prefeitura Municipal tem um monte de gente me acompanhando lá, inclusive o setor de comunicação. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Está dado o recado. Vocês entenderam aí, não é? Ó, eu quero mostrar água suja. Teve um morador que mandou para mim imagem de água suja. Enquanto tem uma CPI que está sendo discutida lá na esfera policial até e na Câmara Municipal também, olha aí ó, isso é água para beber, gente? Isso é água para beber nunca, né? Nem lá no córregozinho, o lado do sítio, lá perto de casa, a água não é preta desse jeito, ó. E não dá para entender o negócio desse até hoje, é isso aí que nós estamos vendo. Disseram que iam resolver. Até hoje ninguém resolveu. Então, como eu disse para vocês, enquanto, até quando não resolvesse esse problema, a gente ia mostrar que ele ainda é fato e existe. Olha aí, isso é suco de quê, gente? É suco de quê esse negócio? Nem de uva, né? Agora eu vou mostrar também desperdício lá perto do Sá. E mandaram para mim também? Estão desperdiçando água lá. Enquanto tem gente que está com essa água preta que eu já mostrei. É absurdo esse negócio, né? Não pode desperdiçar água num tempo de hoje, né? Nós estamos falando de um recurso hídrico importante que nós temos aqui. A gente precisa preservar. Agora, não desperdiçar dessa forma aí, ó. Morador não é besta, não. Ele vai lá no 99850-6060 e diz assim, vou mandar para o OZES no Ronda na TV. Pode mandar que eu estou aguardando. Aliás, o recado que eu não puder ler aqui, eu vou ler no Ronda da Cidade do Rádio. Eu saio daqui e já vou direto para lá. De segunda a sexta é a mesma história. Você pode sintonizar a 920 e em breve em FM. História que eu vou contar depois. Agora, a comunidade de Pontal do Ouro está de cabelo em pé, porque lá também falta água. Não é isso? Eu quero saber das informações de Pontal do Ouro, interior de Linhares. Põe no ar. É assim que Lohana está conseguindo lavar as vasilhas nos últimos dias. Em bacias e com a água que retira da Lagoa Juparanã ou do Poço Artesiano da Casa da Sogra. A água está com gosto ruim, gosto cheio de cloro, gosto de barro, não dá para beber. E o meu filho só bebe água mineral, eu tenho que comprar água para ele beber. Em questão de lavar roupa, eu tenho que pegar minhas roupas e levar na casa da minha sogra para poder lavar lá. Em questão de vasilha, eu tento lavar aqui, pegando água em outros lugares. A situação é ainda pior na casa de Dona Margarete, já que seu pai está adoentado. Para amenizar o problema da falta d'água, o jeito está sendo armazenar água em galões e bacias. É, dessa forma aí, fica difícil para tudo, porque tem que carregar água para tudo. A esposa do meu pai é uma senhora também, de idade. A sorte é que eu estou aqui com ela, coitada, para ajudar, porque é difícil ficar carregando água escada acima. E assim, é para tudo, é para banho, para banheiro, nevado sanitário, para cozinhar, para tudo. Aqui em Pontal do Ouro, a água utilizada pela população vem de dois poços artesianos. Um deles é este daqui. Só que a água dos dois poços está acabando. E a única solução que a população está tendo é ligar a bomba apenas duas horas por dia. Antigamente, a água dessobra. Aí, se botaram esse patrimônio aqui, aí faltou mais ainda a água. E aí, agora, a gente é obrigado a desligar a bomba, né? Para conseguir, no outro dia, ter água. Porque aí, não aguenta ligar no dia, né? De fato, está água embaixo. Mesmo com a medida, caixas de 7 mil litros, onde é armazenada a água que abastece toda a comunidade de Córrego do Ouro, esvazia em pouco tempo. Aqui na casa de Dona Luzimar, olha como que está a situação, ó. Não tem água na torneira. E a pia, Dona Luzimar, tem que ficar assim, né? Cheia de... Cheia de vazio, porque não temos água. Mas a situação está muito difícil. A gente não consegue mais fazer mais nada. Porque fazer minhas coisas, não consigo. Porque não temos água. Às vezes, eu penso de ir lá para a lagoa, para lá, para baixo. Está secando tudo lá embaixo também. Está tudo difícil, as coisas. Já pensei de ir embora para a roça, sair fora daqui, porque as coisas são muito difíceis. A gente que tem filho, só Jesus tem misericórdia da gente aqui. Ele não está suportando mais esse sofrimento. Aqui já teve casos de a gente dormir fora de casa, por não ter água nem para fazer comida. Entendeu? Roupa, não consegui lavar roupa porque ninguém tem água. E a gente está precisando de um caminhão-pipa aqui para poder abastecer as casas. Além de carros-pipa para aliviar um pouco a situação, os moradores pedem ao governo municipal para olhar com mais atenção para a comunidade. Por menos três vezes por semana, se tivesse controle, daria para a gente ficar tranquilo, sem falta de água para o mínimo dentro da casa da gente. Eu vou falar um negócio aqui que pode resvalar em alguns. Preste atenção. Faltou política para lidar com a longa estiagem e eu não estou falando apenas desse governo, não. Eu estou falando de longa data, de anos anteriores. Tem gente que quer ganhar política, mas não pensa em fazer política como arte de bem servir. É por isso que a comunidade está desse jeito. Como é que você vai explicar a cidade das águas faltando água? Tenta explicar aí. Daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações do Ronda. Perde não. Estamos de volta bombando o WhatsApp do Ronda. Você pode ir lá e deixar o seu comentário também que eu vou ler. Se não for aqui, vai ser no rádio. Rádio Cultura AM. Vou para lá daqui a pouquinho. Gente, o governador do Estado não gostou muito dessa renegociação da dívida do Estado com a União. Essa renegociação foi feita nos últimos dias, motivada por um clamor muito grande. Só que Paulo Artung não entendeu que trata-se de uma ação que beneficiou tanto o Espírito Santo. Vamos ouvir o governador? Tem aí o material, né? Põe no ar. Beneficia a quem não fez o dever de casa, né? E beneficia de uma maneira substantiva muito poucas unidades federadas do nosso país. É um grupo pequeno de governos muito endividados, né? E eles é que são os beneficiários de uma medida como essa. Quem se esforça, quem rala, quem faz ajuste fiscal, acaba não sendo beneficiado e até prejudicado. Por quê? Porque, na verdade, essa conta, as pessoas falam assim, não, o governo central assumiu a conta. Não existe. A sociedade assumiu essa conta. E não é essa a agenda que o país precisa. Isso é a visão mais importante que eu quero dizer para vocês. O que o país precisa, nesse momento, é de uma ação política sólida, convergente, em torno de uma agenda estruturante. Quer dizer, que passe, primeiro, pela reorganização das contas públicas nacionais. Sabe por que eu também concordo com ele? Porque a dívida não acabou, não. Alguém vai pagar. E vai pagar lá em 2018. Então, a bomba vai estourar na mão de alguém. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. E é mais ou menos por aí. Gente, nós estamos no junho vermelho. Dois sangue. Os bancos de sangue estão baixos por causa de várias coisas. Inclusive, a incidência de acidentes, que é sempre muito grande aqui no norte do estado. Mas a campanha está em evidência na cidade. Põe no ar. Com o marido internado há 30 dias em estado grave, dona Isabel corre contra o tempo para conseguir voluntários. Ele teve um infarto e está em estado muito grave. Muitos já se sensibilizaram. Só que mesmo assim, a quantidade de doadores ainda não é suficiente nem para atender o paciente, quanto mais outros que necessitam de transfusão de sangue. No entanto, dona Isabel, após anos sem doar sangue e vivendo esse drama na família, voltou a ser voluntária. Porque a gente só sente a dor quando dói na gente, né? Quando queima nos outros, às vezes a gente sente, mas é aquela dor, né? Como se fosse na gente. E hoje eu senti como se a dor fosse em mim. Doeu muito. Segundo a direção daqui do hemonúcleo de Linhares, o número de doadores é bem abaixo do ideal. Principalmente agora no mês de junho. Os estoques de sangue praticamente vazios mostram essa realidade. Para se ter uma ideia, na gaveta de sangue de tipos negativos, só existe uma bolsa de AB negativo. Nós precisamos de todos os sangues. Mas os sangues que nós chamamos de sangues raros são os sangues negativos. Infelizmente, os Os negativos, os A negativos, principalmente, tem uma escassez muito grande. A população é minoria mesmo e nós estamos sempre em falta. Então, sempre chamando, sempre convocando os doadores dos sangues negativos. Para amenizar o problema e incentivar a doação de sangue, foi criada a campanha Junho Vermelho. Junho Vermelho é isso. É reconhecer, valorizar esse gesto solidário, voluntário e altruísta das pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente está reabastecendo os estoques do Banco de Sangue, chamando novamente os doadores voluntários ou não para estarem participando. Em uma média de três doadores dia, nesta segunda-feira, o hemonúcleo registrou mais de 50 voluntários. Isso depois da campanha, um alívio, já que faltam vários tipos de sangue nos estoques. Graças a Deus a campanha tem conscientizado, os doadores estão vindo. Hoje nós tivemos uma média de 52 doadores em uma segunda-feira. Então, está sendo muito bom. Pelas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apenas 1,8% dos brasileiros são doadores. Sendo que o ideal seria de 3 a 5% da população. Eu queria pedir a vocês de casa, por favor, doem sangue ou negativo, ou qualquer tipo de sangue, gente. Não dói e é de graça. Por favor, venha doar. Porque quanto mais vocês dão, mais vocês recebem. Porque o sangue, ele renova. Conheça um rapaz que ele me disse que não tem condições de doar sangue. Sabe por quê? Toma cachaça o dia inteiro. Meu amigo, para de tomar essa cachaça o dia inteiro e vai doar sangue, né? É o melhor se fazer, né, não? Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estaremos de volta na segunda-feira que vem. Estou te esperando. Até lá. Tchau, tchau.